Aqui mesmo no Cidade Nova tem uma chacra, olha aqui o trabalho é maravilhoso e eu quero que você confira essa matéria junto com a gente Encontramos um cantinho todo especial aqui no Cidade Nova Chacra da Saudade, que a dona Jussara e o seu Edson cuidam Lá naquele barracão eles fazem um confinamento de ovelhas e a gente vai conhecer um pouco da história dos dois Vamos lá? Boa tarde dona Jussara, tudo bom? Boa tarde seu Edson Vamos fazer uma visita para vocês, conhecer um pouco da sua história que é moradora da Cidade Nova e cuida aqui dessa chacra, cuida das ovelhas Vamos conhecer o cantinho das ovelhas? Então vamos lá Dona Jussara, que vive nesta propriedade há 5 anos revelou que prefere um cantinho mais espaçoso Eu gosto de morar aqui, eu não consigo morar nessas casas assim uma pertinho da outra montar, porque não Não, espaço né? Eu tenho que acordar de manhã e olhar para o mato, para mim isso é saudável Cuidando da propriedade também estão os cachorros e o garanhão, como é conhecido o peru da Jussara Mesmo estando apenas em dois, a produção do alimento dos caprinos é feita na propriedade Então essa silagem aí, que vocês estão vendo, é colhida aqui na lavoura em roda da chacra Mesmo, escolhe a armazena aqui para dar para o gado e para o ovelha em tempo de frio que a geada não produz Depois de confinados animais, o destino é certo E aí daqui elas são levadas para os açougues, para o abate O legal também aqui da chacra da saudade é a visão que nós temos ao fundo do bairro de Cidade Nova Cidade Nova eu já descobri que ele tem uma extensão muito grande, Cidade Nova 1, 2 e os anexos, né dona Jussara? É verdade, então você vê, é uma visão muito bonita, né? É uma coisa que eu digo amontoado, né? Nessa sexta-feira o Cidade Nova está fazendo uma festa toda especial junto com a programação da Rede Massa E vocês que moram, cuidam aqui da propriedade, de uma das propriedades rurais aqui do Cidade Nova Eu queria que a senhora desse um depoimento para quem está nos assistindo Como é ser moradora do Cidade Nova? Não gosta de morar aqui? Eu gosto, gosto mesmo Aqui tem teu trabalho, tá com a tua família, tá com os animais que é uma coisa que você gosta É, morar no Cidade Nova, no Cidade Nova é massa, né? Eu, eu porto